Fala Likers! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou apresentar uma função, ó, show de bola que me ajuda bastante numa análise mais específica dos meus vídeos lá no aplicativo Lik. Fica comigo até o final desse vídeo que no decorrer desse vídeo eu tenho uma surpresa pra vocês. Mas antes de eu passar todo esse conteúdo pra você, se inscreva no canal, pessoal. É de graça, não paga nada. Eu tô postando o vídeo aqui todo santo dia sobre o Lik. Indica as estratégias novidades. Então já aperta esse botão vermelho aí. Agora chega de enrolação. Roda a vinheta! Pessoal, é o seguinte. Preste atenção. Vamos lá pro aplicativo Lik. A função que eu quero apresentar pra vocês é essa funçãozinha aqui. Clica nessa função aqui pra eu mostrar pra vocês como é que funciona. O nome dessa função é Centro de Serviço de Criadores. Essa função, ela faz uma análise dos nossos vídeos e me dá um feedback sobre como estão os nossos vídeos. No caso, os meus vídeos. Eu vou clicar aqui pra vocês, pra vocês verem como é que funciona. Muito tranquilo. Clica num vídeo seu que tá aqui em exposição. Aqui, o que que ele vai me dizer? Ele me dá várias coisas que eu posso analisar aqui. A primeira delas é o que? Meu vídeo está com uma boa iluminação. Se estivesse com a iluminação ruim, ele ia me dizer aqui, ó. Alta qualidade, tá com uma boa qualidade. Alta qualidade, detecção de visualizações, tá mais ou menos. E detecção de conclusão, tá mais ou menos. Vamos voltar aqui e vou mostrar outros vídeos pra vocês. Aqui tem a relação de vídeos da análise de vídeo. Aqui estão todos os feedbacks sobre cada vídeo que você postou recentemente. Muito tranquilo. E aqui você pode ver. Eu vou clicar aqui só pra me visualizar. Por exemplo, ó. Aqui quando tá ruim, ele me dá uma mensaginha aqui. O que que eu posso melhorar nos meus vídeos para se tornar um vídeo de alta qualidade dentro da plataforma. Então tem várias coisas que você pode ver aqui nessa funçãozinha pra melhorar a qualidade dos seus vídeos. Tanto em iluminação, tanto em conclusão, tanto em cenário. Ele sempre dá algumas ideias do que que você pode fazer para melhorar esses vídeos. Pessoal, é muito importante você ter bons vídeos dentro da plataforma. Por quê? Isso atrai bastante fãs, bastante curtidas e ajuda vocês a crescer dentro do aplicativo. Então o like sempre tá dando dicas pra você de como é os vídeos deveriam ser para atender a expectativa do usuário. Então segue essas regrinhas aí, vale muito a pena. Se ele fala que a sua iluminação tá ruim, tenta melhorar a sua iluminação. Se ele fala que a qualidade tá ruim, tenta melhorar a qualidade do seu telefone. Ou dá uma limpada na câmera, ajuda bastante na qualidade dos vídeos. Então segue essas dicas aí, dá uma olhada bem como é que tá os seus vídeos aqui. E sempre tem alguma sugestão aqui que pode te ajudar a melhorar a qualidade dos seus vídeos. E você ganhar muito mais curtidas, muito mais visualizações e muito mais fãs dentro do aplicativo like. Antes de eu finalizar esse vídeo aqui, eu vou deixar as minhas indicações aqui no link da descrição. Essas indicações vão te ajudar a ganhar dinheiro através da internet. Então vale a pena conferir esse conteúdo. E ao final desse vídeo vai ter duas indicações pra você. Uma playlist com mais de 140 vídeos sobre o like. E um vídeo do próprio YouTube pra você. Eu também vou deixar aqui no card um vídeo ensinando você a como pegar baú. Um vídeozinho show de bola que vai te ajudar bastante a pegar dimas dentro do aplicativo like. Espero de coração ter te ajudado com este vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários. Que assim que eu ver, eu vou lá e te respondo. Eu, Bruno Luiz, vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau! 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 Tchau!